Na manhã do último domingo, por volta das 10 horas, na quadra 7, dois irmãos, Bruno, estavam caminhando quando foram abordados por um sujeito. Ele se aproximou perguntando e pedindo algumas informações, só que, em seguida, anunciou o assalto. As vítimas reagiram e um dos irmãos foi asfaqueado nas costas. Só que, felizmente, algumas pessoas viram e interviram na ação desse vagabundo covarde aí, partiram para cima dele, ele tentou fugir, caiu e foi contido. Inclusive, esse é o momento aí que ele é contido por essas pessoas que viram essa ação. Diretora, põe esse vídeo no aí para quem está em casa acompanhando o Def Alerta, acompanhar também os momentos ali que esse vagabundo foi surpreendido por testemunhas dessa tentativa de latrocínio. Põe na tela. Na farra é assim, ó, cara de pilantra, ó. Pilantra, pilantra, leva é assim, roubando. Moleque aqui é nosso. Como é que nós pega é assim, ó, roubando a quebrada. Aqui nós representa, ó, aqui nós representa. Tá aí, Bruno, o inchamento é crime, mas é compreensível a indignação, a revolta das pessoas quando viram ali esse rapaz ali, esse jovem sendo esfaqueado e esse vagabundo tentando fugir. Detalhe, já foi preso por roubo, já foi preso por furto. No dia 1º de fevereiro, ele foi preso em 1º de janeiro, desculpa. Em 1º de janeiro, ele foi preso em Planaltina por roubo. Estava armado com uma faca, só que foi colocado em liberdade, Bruno. Pouco mais de 30 dias depois, voltou a agir e, dessa vez, com uma faca, quase que tira a vida aí de uma das suas vítimas. Esse garoto foi levado para o hospital, foi atendido, já foi liberado, não corre nenhum risco. Já o assaltante aí, depois dessa taca servida, foi levado para a 13ª DP, onde foi autuado por tentativa de latrocínio e está à disposição da justiça.